Aí vocês parem de comer bala que tá aqui na nossa frente, Wander Gil, Wander, não leva a máscara que tá tudo viciado em bala. Dá uma... Aqui é cheio de bala. Aí tu vai cantar como? Não, não, não. Quer só ver te dar uma bala pra tu cantar? E tu vai cantar o quê? Pra mostrar pra gente que tu é um bom cantor e que tu merece, velho. Eu queria cantar Meu Bem Querido, Javá. Bora! Tá bom? Pode ser. Meu bem querer, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querer, tem o quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer, meu encanto Tô sofrendo tanto Amor e o que é o sofrer Para mim o que estou Jorado pra morrer de amor. Tô pronta pra votar. É lógico. Tô pronta. Por favor, se vá. Então, pra adoçar, toma tua balinha. Posso pegar? Pode. Pode pegar e o meu voto tá dentro da balinha. Aí você vai ver o que que é. Pode abrir. Então, abre e lê o que que eu voto aí. Aê! Sim? Muito bom. Toma. Quando a gente sente que o candidato tem mais pra entregar, que é o teu caso, eu tenho uma tendência, uma vontade de dar não. Mas eu não conseguiria botar a cabeça no travesseiro se eu te desse ou não. Porque, ainda assim, o que você fez aqui é o suficiente pra eu te dar um sim. Aê! Aê! Arnaldo! Porque esse mês aqui tá ruim pra você. Tem um outro candidato aí, fabuloso, e vocês vão quebrar a cara. Por isso que eu te dou não. É o seguinte, falta eu votar. Tem dois sim, um não, que na verdade é um sim, querendo papapá te ajudar, papapá pum pum pum, velho. Tu matou a pau. Tu canta na maciota, meu voto é sim. Vamos pra briga, vamos ver o que acontece. Falou? Muito obrigado. Obrigado, gente. Nos vemos daqui a pouco. Vai passar o desaprovado lá, meu velho. Aê! Parabéns. Tô torcendo por ti, viu, cara? Boa, Vander. Acho que a balinha da Assis te deu sorte, hein? Já, né?